No alto daquela montanha existe Uma cavera muito triste Eu bem sei de quem ela é É uma casa abandonada Que era do céu da estrada Amor de boa fé E numa noite escuro e fria Uma forçada lhe pedia Uma cabocla chamo de é E ele, que era um homem sozinho Ficou sendo dois unidos No seu rancho de saber E desde então o rancho mudava E ali não habitava A tristeza e a solidão Zé da estrada já cantava Na viola soluçava As bordas do coração Mas o coitado não sabia Que o diabo ali vivia Em figura de mulher E sem dar pela ameaça Semiava a desgrada No seu rancho de saber Eis que passado por dois dias Ali chegou na freguesia Um parque de diversões Tinha uma almofadinha E namorava as caboclinhas Pra deixar sem compaixão E a mulher do Zé da estrada Da caboclinha assainhada No parque foi passear Metida no seu vestido de gira Foi pra lá fazendo vida E o rapaz foi namorar Se Zé da estrada não estava Acabou pra provocar O rapaz namorador Zé da estrada não sabia Do que a mulher fazia Mas depois desconfio Foi pra casa e viu tudo Cabisbaixo, triste e luto Só dois gritos disparou E sem meses sem o receio Arrumou-se aos carros velhos Foi imorda E não voltou